E ae funk dos fluxo, eu sou a braba Tô novinha, tu me fascina, você é uma delicinha, você me deixa loucão Quando usa essa boquinha, vai tão fita de joelho, bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mama eu, 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 mama eu. METALTA BANDE TIME E ae funk dos fluxo, eu sou a braba Eu sou uma 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 braba Tchau, tchau.